Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para testar os produtos, aqueles produtos que eu comprei, se vocês se lembram, no último vídeo que eu mostrei, então é aqueles lá. Ah, mais uma coisa, viu? Eu tô prestando atenção que tem muita gente que tá olhando meu vídeo e não tá se inscrevendo, viu? Eu tô prestando atenção. Ah, e uma coisa, se eu chegar a 500 inscritos ou a 400 e pouco no meio do ano, eu vou fazer um sorteio para vocês. Com maquiagem, sorteio de paleta, de pó, o que vinha na minha mente. Então, vamos lá, me ajudem. Mande para os seus amigos, mande para os seus filhos, peça os seus filhos para se inscrever, mande para os seus amigos que moram lá em São Paulo, aonde for. Mandem, mandem, que senão vai ter sorteio. Sim, e um beijo para a Miley. Beijo, Miley. Ah, e antes que eu me esqueça, se inscreve e deixe seu like, viu? E ativa o sininho, porque toda vez que eu gravar um vídeo, aparecer no seu celular. Então, vamos lá? Estou aqui com a minha maleta e com meus pincéis já prontos. Tem até pincel de cabelo. É assim mesmo. Vou amarrar o cabelo, como eu estou chique. Aí, eu vou pegar o espelhinho. A pastinha que eu vou usar é essa. Essa pastinha aqui foi eu que fiz. Se vocês quiserem aprender a fazer essa pastinha aqui, deixem aí nos comentários, que eu ensino a vocês a fazer. E vou usar esse corretivo da Avon, da linha MAC. Essa cor é o bege claro. Estou dando para vocês verem. É o bege claro. Vou pegar o pincelzinho enxanfrado. E o linduinho de gato, para delimitar a sobrancelha. Bora lá começar. Ah, e o escovinho também. Eu gosto muito, para baixar, agitar. Eu nunca começo daqui para baixo. Eu só começo daqui, desse meio aqui, para baixo. E rente a raiz, a raiz da sobrancelha. A raiz da sobrancelha. Então, eu vou fazer isso. A raiz da sobrancelha. E é que o apaietor que eu sou um Eduardo... Já tá quase pronto. Tá vendo? Vou fazer o outro lado agora. Já volto. Já fiz, já ajeitei. Agora vou passar o corretivo para diminutar. Para tirar essas sujeirinhas assim que tem baixas, é isso, não consigo. Tem gente que suja, né? Eu vou agora pegar ele. Vou pegar o corretivo da MAC e a pincelzinha linguinha de gata. Gente, eu não tenho espátula, como é? Aquilo, como é que chama? É espátula, o que chama, eu acho. Uma coisa assim. Eu coloco assim na mão, ué. Eu não gosto muito da coisa marcada, então eu vou pegando. Pega assim. E vou passar. Pega o nosso pouco e passa. Pega o nosso pouco e passa. Pega o nosso pouco e passa. Porque eu sou daquelas pessoas que gostam de fazer o olho primeiro do que a pele. E agora eu vou fazer o outro lado. Deixando fácil. Sobrancelha feita. Agora eu vou passar o prime da Ruby Rose logo. Pra ele ir secando, sabe? Na pele. Passar onde tem mais poros. Que é aqui. Nariz. Onde você tiver mais poros abertos, você pode ir passando. Um guia embaixo da rua. Um guia embaixo da rua. Um guia embaixo da rua. Eu vou passar um pouquinho. Eu vou passar um pozinho pra selar esse corretivo. Pra nós começar o olho. Vou passar esse da Chinese. Chinese? Eu acho que é a Chinese. É o pó compacto. Passar com esse pincelzinho gordinho. Ele é muito bom. E tem cheiro intacto de bebê. Pra quando você for esfumar o olho, ser mais fácil de esfumar. Pronto. Seguro aí. Agora, vamos testar a paleta. Vou pegar esse pincelzinho de esfumar, que ele é gordinho. É a primeira coisa que eu vou pegar. É isso daqui, ó. Então. Você começa sempre do mais claro. Rapaz, ela não é esfaleira. Você pensa que esfaleira mais rindo. Muito bom, né? É a mesma coisa que o outro lado. Marcando o côncavo. Aí, agora eu vou pegar o mais escuro. Esse aqui. Não, esse. Vou pegar esse. Vou pegar esse. Mais escuro. E vou colocar no cantinho. E aqui. Com batidinhas, tá? Gostei da paleta. Ela esfuma bem. Tem uma boa pigmentação. E vai fazendo... E vai fazendo... E vai fazendo uma mesculagem. Com o lado que você colocou. E vai fazendo uma mesculagem. Desculpa aí, os cachorros. E já que eu fiz a mensagem, eu vou fazer um olho simples hoje. Aí, eu vou pegar essa da frente. Esse paletinho da frente aqui é só cintilante, ela, sabe? Aí, eu vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar com o dedo mesmo. Vou colocar ele no centro como um ponto de luz. Assim. Um ponto de luz. Aí, agora eu vou fazer um delineado. Eu sou daquelas que usa fita, sabe? Vou pegar a fita. Coloca bem... Entre aqui esse traço assim e faço o brancelho. Vou pegar esse delineador da Avon Twain. Coloca bem. Ela é muito boa. Ele é barato. Só é 20 reais, só. Dou uma... Batidinha pra baixo. Fazer um delineado bem simples. Não tem um delineado bem simples. A gente lá vai fazer a definição. Prêm sobre o brancelar. Uma coisa ilineada bem simples. Vamos lá. O delineado é muita calma nessa hora. Eu não sou muito boa de delineado, mas... Tá aí, gente. Meu delineado. Aí... Vou fazer o outro olho e já vou, tá? Vou fazer com o olho pronto, com os dois. Não sou muito boa de delineado, mas... Tá aprovado, né? Agora eu vou procurar pra ver se eu tenho alguma espinha... Pra... Colocar o corretivo verde... Pra cobrir, né, minha gente? Porque... Um reboco... Não é nada se a pessoa não cobrir a espinha, né? Então vamos lá. A procura dessas deladas. Tem um aqui... Um aqui, né? Vamos cobrir elas. Pegar o pincelzinho lindo de guarda. Corretivo verde. Vamos tacar nelas. Só se tem que ver. Vocês sumem bem, porque... Esse corretivo não pode aparecer na... Na base. Sumem bem, bem mesmo. Pegar um pincelzinho maior de língua de gado. Vai sumar melhor. Porque tem que dar batidinhas, sabe? Nunca arraste, não dê batidinhas. Um... Gosto de verde sumido. Né, mãe? Agora vamos testar a base, porque... Essa paleta... Eu amei ela, ó. Nossa, a pigmentação dela é muito boa. Eu amei ela. Eu aconselho vocês a compram ela. R$ 22,00 só. Agora vamos à procura da base. Cadê você, base? Achou! Tá aqui ela. Gente, como eu não quero um reboco muito grande, eu vou passar em pouca quantidade, tá? Porque como tá a ideia, não sou muito chegada a um rebocão. Então eu vou colocar assim no braço. Uma quantidade boa. Segui assim, assim tá bom. Eu vou pego. Vou... Colocando nesses cantos. Não sei se ela vai ficar da minha cor. Mas vamos lá, né? Base no rosto, né? Tá, é toninha. Vou pegar um... Paninho pra amparar meus dedos, né, gente? Um pincelzinho kabuki. Vou espalhar. Batidinhas, viu? Nunca esqueça. Nunca arraste. Boca. Eu acho que ainda ficou demais. Mas ela assenta quando você... Quando ela secar... De muitas batidinhas. Se quiser colocar na orelha, coloca. Pra não ficar a cor diferente. Nunca esqueça de... Fazer esses cantinhos, tá? Porque eu não acumulo. O cheirinho da base é muito bom. Não sei se você já lhe dá pra perceber. Mas ela é da minha cor, tá? Arraste assim pros pés dos cabelos. Pra não ficar uma cor diferente, né? Do rosto. E isso que tá aparecendo na cor do sustento, tá? É que é a seme. Eu gostei dessa base. Ela não tem uma cobertura muito alta. Até agora, os produtinhos que eu comprei... Estão super aprovados. Ela é boa de espalhar. Gostei muito. Pra quem não gosta de... Aquele rebocão, sabe? Ela é muito boa. Como aqui é muito calor, minha gente, sabe? Eu vou passar um pózinho, tá? Aí fica o critério de vocês. Porque ela é mate. Aí fica o critério da sua cidade. Tá? Mas eu vou passar um pózinho. Tá aqui o pózinho. É... É o mesmo número. É a mesma marca da base. E o mesmo número também, tá? Vou passar um pózinho. Que coisa! Que coisa! Que coisa! Passou com esse pincelzinho aqui. Ele não é tão gordinho, mas... Serve. Ela esvalera, tá? Esvalera muito. Você dê voltinhas, tá? Nunca arraste assim, ó. Dê voltinhas. Isso aqui eu aprendi com minha professora Mayara. Do curso que a gente fez de maquiagem aqui na minha cidade, sabe? Dando voltinhas. Gostei muito dessa base. Eu amei ela. Agora... Vamos para o contorno, né? Vou usar essa mesma paletinha. Vou usar com corretivo, não vou usar em pó. Aí eu vou pegar o pincelzinho novo. Mas só que o lado limpo, sabe? O lado verde, não. Porque senão você vai ficar toda marcada com... Corte com o lado verde, tá? Vou pegar o espelho. Faça aquele biquinho de peixe. Acho que não vai dar para vocês verem, não. Tá vendo aqui? Você tem que colocar embaixo do osso. Vou colocar na testa para diminuir a testa. Nariz... 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 E vamos lá nós esfumar isso, né, gente? Vamos lá. Vou pegar... Esse pincelzinho aqui e vai esfumar. Ele não é tão forte, não, sabe? Essa coisa. Ela é fácil de esfumar. O... 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 Tem que ser o mais escuro para a minha cor. Achei que ficou muito claro. Agora o nariz, eu espremo assim para ficar bem. Deu certo. Ficou bem fininho. O nariz deu certo. Só não gostei da lateral. Mas quem tem a pele clara, esse corretivo dá muito certo. Agora eu vou pegar essa daqui, como eu não tenho um iluminador, vou pegar essa corzinha aqui que vai ter para o iluminador, sabe? Vou pegar pouco, só porque é sombra. Acho que eu vou colocar aqui. Aqui. Vai dar aquela empinada no nariz. Colocar aqui. Ela sai muito como um iluminador. Ainda calma, viu? Ainda vou passar o blush. E vou colocar aqui no arco do cupido. Pronto. Ah, esqueci alguma coisa, gente. Vou pegar a paleta, vou pegar essa cor mais escura e passar embaixo do meu olho, tá? Vou pegar esse pincelzinho aí, lápis. Passar embaixo do meu olho. Vou pegar esse pincelzinho. Aí eu vou vim com o lápis branco Que eu tô nessa vibe De passar lápis branco debaixo do outro Tá? Eu não sei a A marca dele, tá? Deixa eu ver se dá pra ver Porque faz tempo que tem ele Não dá pra ver Novos passados Aí eu vim com a máscara dos cílios Porque eu não tenho cílios, tá? Mas Se você não quiser usar cílios Ou alguma coisa assim Usa muita máscara Essa daqui é da Avon Big Define Passe muita Muita máscara mesmo Hum, a cagada que eu fiz aqui Tá vendo? E novos cílios de baixo, tá? Agora eu vou limpar essa cagada que eu fiz, né? Que a pessoa não tem como fazer uma maquiagem sem uma cagada, né? Então vamos limpar nessa cílios de baixo Então vamos limpar essa cagada Vai tirando com batidinhas, tá? Pra não Não tirar a base toda Aí agora eu vou passar o blush Eu não tenho muito blush, né? Mas Vou usar Vou usar esse daqui O vermelhinho Dá umas batidinhas, tá? Pra não ficar tão marcado Agora se vocês gostam de tão marcado É só E em frente, minha filha Tô ficando profissão nisso, hein? Agora Passar um batonzinho Gente, eu gosto muito de batom forte Mas eu acho que eu não vou usar um batom forte nesse Acho que eu vou usar um batom mais clarinho, tá? Então eu vou usar Deixa eu ver se eu acho ele, tá? Porque é muito bagaceiro Aí eu preciso O salão daqui tá Achou! Vou usar esse marronzinho aqui, ó Eu gosto tanto dele Porque ele promete já tá acabando Ele é um marronzinho nude, tá? Então eu vou usar Esse foi o resultado da maquiagem E dos produtos Eu amei Deixou minha pele bem aveludada à base Gostei muito da paleta Ela é muito pigmentada Ela não Ela não esfalera, sabe? Porque tem muitas que esfalera O pó Eu não gostei muito não do pó não Porque Ele tem um cheiro muito forte E esfalera muito Mas Está bom, né? Então esse é o resultado da maquiagem Beijo e até o próximo vídeo E aí